Porque nós temos que combater firmemente o terrorismo, nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada, essas pessoas não são civilizadas. Basta ver... Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, e com muito mais raiva e ódio, no Supremo Tribunal Federal. Mas as instituições, elas não são feitas só de mármore, de cadeiras, de mesas. As instituições são feitas de pessoas, as instituições são feitas de coragem, as instituições são feitas de cumprimento da lei. Não achem esses terroristas, que até domingo faziam baderna e crimes, e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. O poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio, dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, As instituições irão punir todos os responsáveis, todos aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos, e aqueles que incentivaram, por ação ou omissão. Porque a democracia irá prevalecer. Parabéns, Andrei, parabéns à Polícia Federal.